Aqui nós temos as forças militares, corpo de bombeiros, agentes de trânsito, guarda municipal, os novos agentes que estão no processo de formação. Aqui a guarda municipal, os profissionais que já estão na corporação. Aqui do lado nós temos o exército brasileiro, também policiais militares. Agora todos vão para o corredor da independência, onde acontecerá a revista das tropas, para que seja dado início ao desfile alusivo à independência, 7 de setembro, e haja a passagem das escolas das redes municipal, estadual e federal. Aqui é o corredor da independência, nesse momento aqui, só aguardando aqui realmente a presença de todos. Ali o palco principal, as autoridades já estão se dirigindo ao palco principal para iniciar o desfile alusivo à 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil. Obrigado.